Você já reparou que as cerejeiras estão em época de floração? Pois é, este encanto friburguense já pode ser visto em diversas partes da cidade. Nem só de tempo nublado e árvores com galhos secos se faz um inverno. O rosa e o charme das cerejeiras floridas vem chamando a atenção em vários pontos do município. Esse tipo de árvore, originária da Ásia, chegou à cidade através dos colonos japoneses. Ela floresce apenas uma vez ao ano, geralmente por duas semanas, quando há uma elevação da temperatura após a passagem de uma onda de frio intenso. Nas imagens do cinegrafista Pércio Assum, é possível ver a beleza das árvores na Via Expressa, no Cônego e no Nova Friburgo Country Club. Uma boa pedida para um passeio é visitar o sítio Florântia da Serra, a apenas 4 quilômetros da Seasa de Conquista. O local está de portas abertas a quem quiser conferir a bela paisagem, que certamente rende ótimas fotos.